O que é o destino? Pois então, estamos na missão Campo de Batalha Granizo. Granizo é o codinome. Campo de Batalha é o nome do modo de jogo. Esse modo de jogo, ele começou nessa temporada e ele tem a ver com a história. E é por isso que nós estamos enfrentando novamente os cabais aqui, que são os inimigos no campo de batalha. Eu estou usando um fuzil de pulso, um lança-foguete, que eu usei aí agora. Só que esse lança-foguete não é de precisão, é um lança-foguete que a gente tem que atirar onde a gente quer acertar mesmo. Ele não segue o alvo, porém ele dá mais dano. E esse fuzil de pulso aí é um fuzil de pulso exótico. O fuzil de pulso faz tudo. Ele recarrega a munição quando eu mato o inimigo, tanto do pente quanto as reservas. Ele dá mais dano conforme eu vou matando os inimigos. Ele enche energia de super. E ele ainda é automático, coisa que geralmente os fuzils de pulso não são. Então esse é um fuzil de pulso bem forte, mas é um fuzil de pulso exótico. E fora isso eu estou usando aí um fuzil de batedor também. Porque no campo de batalha a gente também tem inimigos campeões. Então é o mesmo esquema. Eu estou usando o fuzil de pulso para parar os inimigos irrefriáveis, os campeões. E o fuzil de batedor é para curar a bolha dos inimigos campeões de barreira. E aqui o campo de batalha é parecido com um anoitecer, com um assalto. Ele é parecido com um assalto do anoitecer, onde tem campeões. Só que no assalto a gente anda mais. Aqui a gente anda menos. No caso são três pontos principais de combate. A gente está no primeiro ponto. Aqui no primeiro ponto a gente tem que matar os inimigos. Esse é o fuzil de batedor. Que por acaso ele é automático também. Não é normal os fuzils de batedor serem automáticos. Olha o campeão de barreira ali. Caso ele puxe a bolha dele, eu já furo com o fuzil de batedor. Aqui a gente tem que destruir três geradores. É tipo os geradores com as bolinhas que os campeões, que os inimigos dropam. Não os campeões, os inimigos mais fortes. E eu estou usando a subclasse de Estase. Que é a subclasse de gelo. É uma subclasse da treva. Aí vocês vão me perguntar. Ah, mas os guardiões não são da luz? Como é que está usando um poder da treva? Ah, se vocês assistirem a minha série de além da luz. Vocês vão entender porque que eu estou usando uma subclasse de Estase. Tem outro caçador aí que está usando subclasse de Estase também. E o outro está usando uma subclasse de vácuo. Que é uma subclasse de luz. Da luz, né? Que é um outro elemento do jogo que é difícil de explicar. Vácuo é um negócio meio difícil de explicar. É como se fosse uma energia negativa. Tá? Mas é a da luz. E essa minha subclasse aí. A super. É tipo uma nevasca. Tá? E eu mando dois negócios. Um vai congelar os caras no impacto. E o outro vai silenciar eles por um tempo. Ou seja, vai deixar eles sem poder usar habilidades por um tempo. Alguns inimigos têm habilidades também. E depois fica um tornado de gelo congelando. E dando dano na galera. Olha só. O outro caçador. Que é o caçador de vácuo. Ele está no caminho da emboscada. Que é essa super. Que prende os inimigos. Está vendo que eles estavam todos amarrados ali. De repente eu faço um vídeo com essa subclasse. Para vocês verem como é que ela funciona melhor. Eles ficam presos. E aí eles tomam mais dano também quando estão presos. Ficam meio presos. Não totalmente. Aqui vai ser um outro ponto de combate. Na verdade é uma extensão desse que a gente já estava. O cara deu a super ali. E eu também. E é por isso que está esse gelo todo ali. A granada dessa subclasse é essa aí. Ela cria um campo. Está vendo que tem uma bolha lá. Os caras entram ali e eles congelam. Depois de um tempinho. Depois de uns dois, três segundos. Olha o campeão irrefriável. Eu achei que era de barreira. Mas voltei com o fuzil de pulso. Aí eu parei o cara. O cara está tomando gelo até não querer mais. Ficou com pouca vida. E o outro caçador ali finalizou ele. Vocês viram, né? Agora a gente avança um pouco mais. Vocês estão procurando pela cripta da pedra profunda aqui? Então fazem isso às cegas, por assim dizer. Parece que eles poderiam encontrar muitas outras coisas aqui. Continua avançando, guardiã. Agora a gente puxa a pardal aqui para andar mais rápido. Faço uma manobra. Quase caio. Agora tem uns vex aqui no caminho. Esses diálogos que tem no meio dos assaltos e do campo de batalha aqui no caso. São relacionados à história. A história do Destiny 2 é muito complexa. Não tem a menor hipótese de eu conseguir explicar para vocês tudo, ou pelo menos uma parte, aqui num vídeo tão curto. Por isso que eu aconselho vocês. No final do vídeo vai ter aí o link para a série de Além da Luz. Que aí vocês vão poder entender um pouco mais sobre essa questão da Stase. Que é essa subclasse de gelo. Essa subclasse da Trevo. Olha só. Por que eu mudei para outra arma? Porque essa outra arma é de dano de vácuo. E o escudo desse Minotauro, dos vex, ele era de vácuo. Vocês viram que era roxinho? Aí ele toma mais dano quando eu estouro o escudo dele usando uma arma do mesmo elemento. E vamos avançando. Agora é a hora, guardiã. Inicie o rito de provação. Esse mod, ele furava aquela barreira da Hidra. E aí eu acho que eles deram uma nerfada porque estava muito forte. Estava furando a barreira e matando as Hidras muito fácil. E aqui é a batalha final. O cara já saiu amarrando todo mundo ali na direita. Ali está o chefão. Esse chefão segue o mesmo esquema que ele de sempre. A barra de vida dele é dividida em três partes. A cada parte que a gente tirar, o cara morreu ali. O outro reanimou ele, ressuscitou ele. A cada parte que a gente tirar, ele vai ficar invulnerável. Vocês viram que ele está com energia branca na volta? E aí vai vir um campeão, que no caso veio um campeão irrefriável. Vou parar ele agora. Parei. Ele está mais vulnerável a dano nesse momento. Mando um foguete. O outro cara morreu ali de novo. E quando o chefão chega na metade da barra de vida, ele cria esse campo de força aí. Laranja. A gente tem que destruir o gerador do campo de força. Aí ele tomou mais dano, perdeu mais uma barra e ficou invulnerável de novo. Vai vir outro campeão, que está lá. Está no fundo com o quadradinho branco. Mas tem muito inimigo aí para a gente atirar. E é outro campeão irrefriável. Então, o problema é que eu não estou conseguindo ver o cara de tanto inimigo que tem aí. E eles vêm para cima mesmo. É muito dano para cima da gente. Por isso que eu estou jogando super recuado aqui. Olha só, tomei um dano bruto. O cara está sendo atacado ali. Eu tomei um dano bruto de novo. Quase morri. E o cara não aguentou aqui, olha. Na esquerda. Morteu. E o outro cara está lutando contra o campeão irrefriável lá. Eu mando um míssil lá para ajudar o cara. Porque o campeão irrefriável tanca muito dano. Mas ele conseguiu matar na espada. E a gente ressuscita o cara ali. Tome super de novo. Está vendo? É silêncio e rajada o nome dessa super. Porque é justamente isso. São dois golpes. Um silencia e o outro congela. Olha, eu vou destruir novamente o gerador do campo de força. E o tornado de gelo está ali, olha. Passando e congelando a galera. Ou matando os mais fracos. E aí, no que eu puxei aqui o lança-foguetes, os caras já mataram o chefão. E finalizamos o campo de batalha grande. Por mais que capaz valorizem a honra, não parecem aplicá-la com muita consistência. Lutar a favor da imperatriz, honroso. Se rebelar contra a imperatriz, honroso também. Acho que tudo depende da sua definição. Os cabais parecem ver isso mais como glória pessoal. Algo que se ganha na luta. Mas quando penso em honra, a vejo como uma ação. Honre seus pais. Honre seus compromissos. É uma questão de confiança e de respeito com as pessoas. E você demonstrou respeito ao povo da última cidade hoje, guardiã. E ela está certa. Honre seus pais e honre seus compromissos. Muito feliz. Template Augusto.